Tem pontos bons, algumas delas, tem alguns pontos bons? Tem, como por exemplo, ensinar sobre a justiça social, é bom ou não é? A promoção da dignidade humana, é bom ou não é? Ajudar os pobres, sim ou não? Agora isso não tem nada a ver com salvação. Eu quero logo dizer para vocês, salvação não tem nada a ver com pobreza, salvação não tem nada a ver com justiça social. O salvo pode ajudar o pobre, sim ou não? O salvo, ouçam bem isso, o salvo pode ajudar o pobre, o salvo pode praticar boas obras, sim ou não? Como qualquer cidadão pode praticar justiça social. Como qualquer cidadão pode praticar o bem. Agora, não leve isso para o lado soteriológico da salvação, porque salvação é regenerar, é uma ação divina. Salvação não vem, lá vai, salvação não vem da teologia aqui, não vem da teologia crítica, não vem da teologia secular, não vem da teologia liberal, não vem da teologia pluralista, não vem da teologia social e não vem da teologia da libertação. Vamos pegar todas elas, os pontos em bom, a gente pega, ajudar os pobres, dar dignidade ao ser humano, ajudar os negros, as mulheres, isso é bom ou não é? Agora, nada disso aqui salva. Paulo, quando olhou para o carcereiro, ele não disse assim, crê na teologia crítica, ele disse, crê na teologia secular, ele disse, crê na teologia liberal, ele disse, crê na teologia social, ele disse, crê na teologia da libertação, eles falaram isso? Ele disse em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será o quê? Então pronto. Então não misture, eu só quero que vocês não misturem as coisas. E nós vamos já falar. Essa teologia, vamos começar pela teologia que... Essa primeira teologia, ela é um movimento atual que, se vocês analisarem, ela trabalha no campo da sexualidade, trabalha no campo da ideologia de gênero e também vai trabalhar na orientação sexual. Essa teologia aqui, ela diz que essa questão da identidade do gênero é uma construção histórica, no sentido de cultural, no sentido em que o ser humano, na verdade, essa ideia que vocês podem analisar aí, ela foi uma construção envolvendo cultura, envolvendo aspecto social. social. Não é do jeito que nós pregamos, não é naquela construção binária, não é naquele enfoque de homem e... e mulher. Então eles saem do campo deles e eles querem determinar qual é o padrão normal da anormalidade deles para nós. Entenderam agora? Se nós temos uma construção bíblica macho e fêmea, como diz a Bíblia, se nós temos uma construção bíblica, deixará o homem, pai, mãe, unir-se a sua? E serão os dois uma só? Pronto. Gênesis 2, 24. Se nós... Agora o que eu fico admirado é que nós não podemos ensinar isso e a teologia aqui pode ensinar. Os crentes, os... até quem não é crente, católico, crente, pode dizer que a construção é macho e fêmea, que a construção é homem e mulher, que a construção... Ou seja, nós não estamos... Olha, tu está filmando, bota para cá que o assunto aqui é sério. Nós não estamos te proibindo e te tolhando de tu casar com quem tu quiser. De tu se ajuntar com quem? Porque o direito é teu. Agora também não use o discurso de que nós não podemos pregar a verdade em nome da palavra de Deus. Eu não estou falando, pastores, eu não estou falando de atacar pessoas, odiar pessoas, nada disso. Nada disso. Nada disso. Eu tenho um professor de hebraico moderno que ele é da outra linha. Eu sou um pastor, sou pentecostal e eu tenho esse professor de hebraico. Agora, eu respeito ele como a dignidade, como ser humano e com o talento que ele tem, sim ou não? Agora, assim como ele tem o direito de defender a ideia dele, eu tenho o meu direito de defender o quê? A ideia bíblica. Eu posso conviver com todas as pessoas. Abraão convivia com todas as pessoas e era um amigo delas. Mas, em momento que envolvia a fé, era outra? Era outra coisa. Essa teologia aqui ela quer fazer uma construção e que, na verdade, qual é a construção dela? Ela quer alterar os textos bíblicos, os textos sagrados, ela quer alterar a história das tradições religiosas, ela quer menosprezar os textos tradicionais, e aí o que acontece? Ela quer quebrar aquilo que é ortodoxo e trazer a sua nova visão sobre esses textos bíblicos. Então, quer também fazer a inclusão, fazer a inclusão dentro das comunidades religiosas, a maneira deles, a forma deles, da maneira que pensam, da maneira que eles querem, da maneira que eles entendem. Então, é muito importante nós atentarmos primeiramente para esse movimento que eu estou aqui trazendo para todos vocês. Ok? E nós podemos analisar que ela quer fazer a igualdade de gênero, como também a justiça econômica para o que envolve LGBT, que mais. Então, eu estou trazendo aqui que nós não vamos apoiar nem admitir a teologia.